Onde tudo acontece, onde eu vou endoidar Onde eu vou pegar novinha, qual é o nome do lugar? Onde tudo acontece, onde eu vou endoidar Onde eu vou pegar novinha, qual é o nome do lugar? Mandela desce com a bunda, mandela desce com a tcheca Vou chamar a amiga porrala pra fazer as paradinha Vai, vai dar uma rebolada, vai dar uma reboladinha Onde tudo acontece, onde eu vou endoidar Onde eu vou pegar novinha, qual é o nome do lugar? Onde tudo acontece, onde eu vou endoidar Onde eu vou pegar novinha, qual é o nome do lugar? Mandela desce com a bunda, mandela desce com a tcheca Mandela desce com a bunda, mandela desce com a tcheca Vou chamar a amiga porrala pra fazer as paradinha Vai, vai dar uma rebolada, vai dar uma reboladinha Vai, vai dar uma rebolada, vai dar uma reboladinha Vai dar uma rebolada, vai dar uma reboladinha